Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O secretário de política econômica do Ministério da Fazenda comentou agora há pouco a previsão de crescimento da economia para o ano que vem. Vamos ao Ministério da Fazenda saber os detalhes com Paulo La Sálvia. Oi, Paulo, boa noite para você. Boa noite, Renata. Essa projeção melhorou. O governo revisou a meta de crescimento para a economia em 2017 de 1,2% para 1,6%. Teve a projeção do IPCA, o índice oficial de inflação para o país, para o ano que vem em 4,8%. A partir de agora, estes novos indicadores vão ser utilizados pelo governo para finalizar a proposta de orçamento do ano que vem, que precisa ser enviada ao Congresso Nacional até o fim deste mês. Segundo o secretário de política econômica do Ministério da Fazenda, Carlos Hamilton, uma série de fatores levaram o governo a mudar essa projeção para o crescimento da economia em 2017. Entre eles, a melhoria em indicadores de confiança, por exemplo, no setor de serviços, comércio e indústria e também a melhoria nos dados macroeconômicos, como, por exemplo, o desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, nos últimos três meses. Segundo o secretário Carlos Hamilton, estimativas do Ministério da Fazenda indicam que no último trimestre deste ano, o PIB, que é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país, já vai estar em terreno positivo e que em 2017 o que vai puxar o crescimento da economia brasileira é o investimento. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Para aumentar a eficiência e a transparência no serviço público, foi lançado hoje o Laboratório de Inovação em Governo. O local foi idealizado em uma experiência da Dinamarca e vai incentivar ideias criativas para, por exemplo, portais de serviços na internet e aplicativos para celular. Vamos ver na reportagem de João Pedro Neto. Um espaço voltado para a inovação e construção de soluções criativas no setor público que permitam o desenvolvimento de políticas públicas e serviços mais eficientes para os cidadãos. O Laboratório de Inovação em Governo, o Genova, lançado hoje, fica na sede da Escola Nacional de Administração Pública em Brasília e a ideia é que atue em parceria com órgãos de governo em várias áreas. O Laboratório já começa com uma série de desafios iniciais, dentre eles uma parceria com a Anvisa, com dois objetivos, um de ajudar a acelerar uma fábrica de ideias, um laboratório de inovação também, ajudando a multiplicar essa visão inovadora no espaço público e um procedimento de aceleração de processos para aprovação de produtos. A criação do Genova é resultado de uma parceria entre os governos do Brasil e da Dinamarca. O Laboratório Nacional é inspirado no modelo dinamarquês que, desde 2002, desenvolve projetos inovadores para a gestão pública. O Genova não poderia surgir em um momento mais propício para todos nós. De um lado, temos o cidadão cada vez mais mobilizado em torno da necessidade de melhor oferta de serviços públicos. De outro lado, temos o Estado com a urgência de gerar soluções rápidas, econômicas, escaláveis e efetivas para os problemas cotidianos como parte do grande desafio de fazer nosso país progredir. Bom, o assunto agora é a pílula do câncer. Três pesquisas apresentaram novos resultados sobre a fosfoetalonamina. Eles foram divulgados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Vamos falar com Natália Mello, direto para o Palácio Planalto, que tem mais detalhes para a gente. Oi, Natália. Boa noite para você. Olá, Renata. Boa noite. O Ministério divulgou três novos estudos sobre a fosfoetanolamina. Os testes avaliaram o efeito da substância contra o desenvolvimento de tumores sobre o câncer de pele em camundongos e o efeito e a reação da medicação no corpo. Os testes foram feitos pelas equipes do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará e também pelo Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Natália, pelas suas informações. O broche da faixa presidencial foi encontrado na manhã de hoje por um funcionário do Palácio do Planalto. O objeto estava embaixo de um armário do cerimonial. A Polícia Federal realiza perícia no local. Também está sendo realizada uma sindicância pela Secretaria de Controle Interno para apurar o caso. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Uma tecnologia sustentável desenvolvida pela Embrapa para eliminar pragas na lavoura sem prejudicar o meio ambiente. A substância vai ajudar no combate a um dos piores inimigos das lavouras no país, o percevejo. O repórter Ney Pereira conta pra gente. As maiores produções de soja e arroz do mundo, ameaçadas por um inseto. O percevejo, também conhecido por Maria Fedida, suga a seiva do caule e das sementes das plantas. Para controlar a praga, os produtores investem pesado em inseticidas. Mas uma pesquisa da Embrapa pode fazer com que o uso de veneno nas lavouras caia pela metade. A empresa desenvolveu uma armadilha para atrair os insetos e, assim, saber a hora certa de usar o inseticida. No caso dos percevejos, são os machos que liberam para atrair fêmeas para casalamento. São moléculas químicas voláteis, são carregadas pelo vento, o que facilita o emprego deles para, formulando e colocando em armadilhas no campo, que é uma técnica de monitoramento da praga, ou seja, detectar quando a praga aparece na lavoura e o período de aplicar o tratamento. No Brasil, são cerca de 15 espécies de percevejo que atacam a soja e o inseto faz um grande estrago. Estas sementes não sofreram ataques. Já essa aqui, foram danificadas. As perdas na lavoura podem chegar a 80% da produção. Os produtores brasileiros gastam cerca de 100 milhões de dólares com inseticidas químicos por safra para combater as pragas das lavouras. Hoje em dia, mais de 6 milhões de litros de inseticidas são utilizados só para o controle de percevejos na cultura da soja. Essa tecnologia contribuiu para a redução de 3 milhões de litros de inseticidas naquela safra. Quase 90% das escolas públicas com turmas dos anos finais do ensino fundamental escolheram os livros didáticos que vão ser usados a partir do próximo ano. A escola que não escolheu não precisa se preocupar. Será encaminhada uma das coleções aprovadas do Programa Nacional do Livro Didático. A previsão do FNDE, o Fundo Nacional da Educação, é comprar cerca de 79 milhões de exemplares de livros para 10 milhões e meio de alunos. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR, às 7 da noite. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí 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 E aí